Eu gostaria muito de ouvir um dos homens mais inteligentes do Rio Grande do Norte, um orador que faz orgulho, que vai desce, enriquece qualquer cidadão ouvir na aldeia. É a patativa, é o gogó de ouro de Campo Hernando. Eu quero em primeiro lugar me apresentar. Muita gente aqui me conhece, mas tem alguns que ouviu falar. Meu nome é Vivaldo Costa. Eu nasci lá no Pé da Serra de São Bernardo, em Caicó, entre Caicó e São José do Cilidó. De uma família numerosa, 16 irmãos. Eu sou filho de Raimundo Predim e Santa Costa. Estudei no grupo escolar, Escola Reunida de Azuína Azevedo. Depois vim para Natal, morei na casa do estudante. Passei no primeiro vestibular de medicina que eu fiz, trabalhava e estudava. Depois resolvi voltar para a minha terra e entrar na política. Falam muito mal dos políticos e falam mal da política. Pois eu digo de cabeça erguida. Esse homem aqui tem as mãos limpas. Pode ter certeza disso. Vocês nunca viram o nome de Vivaldo Costa nos jornais, como deputado, como prefeito, como vice-governador, como governador que eu fui, manchado e manchete negativa. Porque graças a Deus, filho de Raimundo Predim e Santa Costa, eles dois me souberam criar, criar seus filhos e a gente procura andar no caminho correto. Pois bem, numa dessas atividades da minha vida, eu tenho 12 mandatos. Eu sou o campeão de mandato do Rio Grande do Norte. Nenhum outro político do Rio Grande do Norte ocupou 12 cargos. O normal da vida de um político é um mandato, dois mandatos, três mandatos. Eu tenho 12, porque trabalho. E num desse momento eu me encontrei com Alessandro, um estagiário, eu presidente da Assembleia Legislativa, e eu pude verificar que Alessandro era diferente dos outros estagiários. Ele era mais dinâmico, ele era mais cordial com as pessoas, ele respeitava os serventos, os carinhos, os ASG, as pessoas humildes e aquilo me chamou a atenção. Um dia eu chamei Alessandro ao meu gabinete e convidei para ele trabalhar diretamente comigo. E ele passou a me assessorar. E pode ter certeza que meu mandato, com a presença de doutor Alessandro, foi revigorado pela sua competência, pela sua inteligência e pela sua lealdade. Pode ter certeza que Campo Redondo já renovou. Pode ter certeza que Campo Redondo já se modernizou. Porque Alessandro realmente simboliza a mudança que toda cidade deseja, progresso com trabalho, com honestidade e com correção. Alessandro renovou Campo Redondo. E agora o que é que faltava? Faltava a mulher a seu lado. Uma mulher que é uma simpatia, preparada, inteligente, filha da terra, que ama seu povo, a nossa querida Silvana, para quem eu peço uma salva de palmas. Olha, eu estou andando, os caras de palmas. Sou convidado pelos meus conterrâneos para participar de convenções. A maior convenção desse ano, que o povo está frio em toda parte, o povo está decepcionado com o político, acha que os políticos são todos do Lava Jato, acha que os políticos são desonestes, mas aqui em Campo Redondo é diferente. O povo confia nesse jovem, inteligente, sabe que eles zelam o dinheiro público. Por isso que o povo saiu de casa, deixou os afazeres domésticos para estar aqui presente. Prestigiando o doutor Alessandro, nós confiamos em você. Você é um homem de bem, você é um homem sério. Você está fazendo a felicidade do nosso povo. Você está zelando o dinheiro público para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para fazer uma praça belíssima, orgulho, cartão, portal de qualquer cidade. Qualquer cidade do Rio Grande do Norte teria muita satisfação em ter uma praça bonita como essa praça de frente à igreja, feita pelo doutor Alessandro, que merece voltar à prefeitura. Ah, tem que parar para dar um cheiro na minha madrinha, querida. Dona Ana, para quem eu peço uma salva do palco. Antes de ser a mãe, é o anjo da guarda de Alessandro. Protege, acompanha. Desde menino, ela e doutor Manel, para onde o doutor Alessandro ia, estava professora, dona Ana, professora dedicada, primorosa, cuidando bem do seu filho. Por isso, pelo fato de ter o acompanhamento de uma mãe tão boa, tão correta, é que deu esse produto tão bom. Então, vote. Vamos renovar o mandato de Alessandro. Aqui ninguém precisa de inversão nenhuma. Aqui é confirmar o voto em Alessandro e Silvana. Agora, eu queria fazer um pedido. Eu sou um político que tem quase 50 anos de vida pública. Tem quase 50 anos de médico e tem quase 50 anos de vida pública. Pois bem, Alessandro, para fazer uma boa administração, ele precisa ter maioria na Câmara. Não adianta você votar em Alessandro, a prefeita e Silvana para a vista, e votar num vereador, num candidato a vereador, que não acompanha a chapa de Alessandro e de Silvana. Vamos votar o voto casado. Vote em Alessandro, o prefeito, e escolha aqui um vereador. Olha, turma bacana aqui de vereador, todos preparados, desembaraçados, todos merecem o voto. Escolha o da força de simpatia, mas vote num vereador que vota em doutor Alessandro. Do outro lado, deixa o outro lado para lá. Quem votar do outro lado, vota nos vereadores do outro lado. Quem votar em doutor Alessandro, escolhe um desses vereadores aqui, uma jovem, um jovem, um pai de família, uma mãe de família, que merece o voto em canteiro. Cortês Pereira, que foi um grande governador, poeta, inteligente, ele dizia que quando a gente vota num candidato a prefeito e vota num vereador do outro lado, está dando com a mão e tirando com a outra. Então é preciso que a gente vote no vereador que vota realmente em Alessandro. Para quê? Para que ele possa governar contra a comunidade. Bem, eu agora quero dizer que saia daqui feliz, vou fazer uma confissão. Eu sou o homem do Ciridó, aqueles pés de cérebro. Sou médico há 40 e tantos anos, nunca cobrei uma consulta no divino. Nunca deixei uma pessoa humilde, sofrendo, sem eu chegar perto dela. Nunca deixei morrer ninguém amigo na minha região. Quero muito bem a Caicó e o Ciridó, mas vou fazer uma confissão. No mesmo bem que eu quero a Caicó, que eu quero a Ciridó, que eu quero a Campo de Aventura. É o povo mais parecido com o povo de Caicó, é o povo de Capo de Aventura. É um povo simpático, bonito, solitário, amigo. Eu amo mesmo. Um dia eu disse a Xandu, Xandu, eu vou ser candidato a deputado. Você vai ser candidato a prefeito e eu vou ser candidato a deputado mais uma vez. Depois eu vou botar você no meu lugar e eu quero que você me bote no seu lugar para ser prefeito de Campo Redondo, porque eu amo declarações da cidade. Um abraço, meus amigos, e muita felicidade. Bora, Jéssica. Aí falou o nosso deputado, Vivaldo Costa. O Papa que está com o Doutor, está com o Silvânia, está com o povo de Campo Redondo. Quem está com o Doutor aí? São Paulo, que está com o Luiz de Campo Redondo. Opa, oa, 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 oa. O.a, oa o oa, 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 oa.